Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Rio Podcast. Antes de mostrar a minha convidada especial, eu quero falar sobre a VoxTU, que é a maior escola de oratória da América Latina. Se você tem medo de falar em público, medo do microfone, ah, eu estou nervoso, seus problemas terminaram a partir de hoje. A VoxTU vai te ensinar técnicas, muitas técnicas e muitas práticas para você parar com esse medo bobo de ter medo de falar em público. Você vai na bio aqui da VoxTU, lá tem todas as orientações, faça sua matrícula em todos os cursos. Temos aqui a unidade Boa Viagem, Casa Forte e também na região do Agreste, na cidade de Caruaru. VoxTU, a maior e melhor escola da América Latina de oratória, lógico. E se você não é inscrito no canal, faça isso agora e também compartilhe essa entrevista com seus amigos, com as suas amigas, um amante, um namorado, namorado. Seja lá quem for, compartilhe e dê um like também na nossa entrevista e deixe algum comentário na nossa página, ok? E não dê dislike, porque sabe que você der dislike, você vai apodrecer esse dedo e nunca mais vai comer sushi na sua vida. Beleza? O papo aqui hoje, gente, é o seguinte, é um assunto polêmico. A gente vai falar sobre condomínio. É difícil, viu, Luiz? Morar em condomínio hoje é difícil. Cada um tem um pensamento, cada um pensa diferente, um condomínio pensa diferente. Aí o condomínio não respeita o inquilino, porque o apartamento não é dele, ele é só inquilino. E o cara que tem um apartamento dentro, pensa que ele é o dono do prédio, porque o outro é inquilino. E não respeita o síndico, quer dar porrada no síndico, quer matar o síndico porque aumenta a tarifa, aumenta, tem taxa extra. Aí eu trouxe uma especialista hoje no assunto. Ela é síndica profissional. Eu não entendi até hoje o que é síndica profissional. É Ana Paula, síndica profissional. Ana Paula, tudo bom, Ana Paula? Está tranquila? Tudo bem, eu estou bem tranquila. Não tem ninguém te enchendo o saco, nem um condomínio, né? Não tem ninguém te enchendo o saco. Cara, eu moro num prédio e tem empresas que tomam conta da parte de funcionários, etc e tal. Que lá, inclusive, no meu prédio, é exclusiva assessoria empresarial. E nós temos a síndica, que é uma moradora. Aí, durante a pauta que mandaram, disse, ó, a gente, quero que tu bata um papo com uma síndica profissional. Digo, pô, como uma síndica profissional? Como é profissional? Quer dizer que a síndica do meu prédio não é profissional? Não. Ela disse, não, não é. Ela é orgânica. Síndica orgânica. Ana Paula, me explica esse negócio. Você é síndica profissional, mas não é orgânica. Que loucura é essa, vai? Eu sou síndica profissional e também sou síndica orgânica, porque eu também sou síndica do condomínio onde eu resido, onde eu moro. Ah, então, quer dizer, peraí, peraí. Orgânica é uma síndica que é moradora do prédio. Isso. Que não tem vínculo com nenhuma empresa. Tem, porque tem assessoria, é essa exclusiva. Aí você é profissional não só do seu condomínio, mas de outros condomínios. É isso? Isso. Síndico profissional é aquele que atua em vários condomínios. Então, quando você é síndico de onde você mora, você é síndico orgânico. E aí você atua de uma certa forma. Por que o síndico profissional hoje em dia cresceu muito? Porque ele traz uma imparcialidade e um profissionalismo que o síndico orgânico não tem. Porque a nossa capacitação, ela não depende de... Para ser um síndico profissional hoje, não precisa de curso. Mas é importante que tenha. Por quê? Porque nesse caso, você vai trazer, além do seu profissionalismo, uma capacitação para o seu cliente. Onde é que tu te formou, por exemplo? Tudo bem que você diz que não tem um sindicato ainda. Tem um sindicato de síndicos? Não. Ainda não? Não. Não tem um registro profissional? Também não. Como é que se forma uma síndica profissional? Você fez um curso aonde? Olha, tem um curso de síndico? Tem isso? Tem. Tem vários cursos. Jura? Aonde? Tem vários cursos que eles são registrados, que eles emitem um certificado de que você tem o curso de síndico profissional. Não só o curso, mas você pode ter um curso de questão de... da previsão salientária. Já é outro tipo de curso. E uma outra expertise também na área. Porque para ser síndico, não basta só você saber gerir um condomínio. Você tem que entender todas as áreas. Tanto área fiscal, trabalhista, tudo. É, mas aí a gente tem... Depende, porque tem condomínios que tem administradora que faz essa parte. Mas no seu caso, que você é síndico profissional, no prédio que você presta serviço, não tem uma empresa. É só você. Não, existe uma empresa. Existe uma administradora. E aí eu sempre falo que a administradora, ela anda em conjunto com o síndico. Seja ele profissional ou morador. Ah, cara. Pera aí. Tá caindo minha ficha agora. Quer dizer, pera aí. Você não tem uma empresa. Não. É eleita como? Sou eleita por uma assembleia. Pelos condôminos. Pelos condôminos. Tá. Aí já tem uma empresa que toma conta do prédio. Que cuida dos serviços de quê? De... Administrativos. Administrativos. E você faz o quê? A síndica vai dizer, chega lá no prédio... Nós fazemos a vistoria predial. Nós fazemos a organização do cronograma de funcionários. Para manter o bom funcionamento do condomínio. Principalmente a vistoria estrutural. Também é visualizada pelo síndico. Apesar dele não ter uma expertise na área. Mas o síndico, ele trabalha com uma equipe auxiliar do seu lado. Que é o seguinte. É um advogado. Para prestar uma assessoria jurídica. É um engenheiro, principalmente na parte estrutural. Estrutural. Caraca. Sério nenhum. Aí você chega no prédio. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui na prática. Aí já tem uma empresa que é do prédio. Você tem qual tipo de poder? Ou você tem que comunicar uma atitude de demitir, por exemplo, um porteiro? Você tem esse poder como síndica? Ou você tem que prestar conta disso a essa empresa? Que toma conta também da parte administrativa? Depende. Como é que funciona isso? Essa hierarquia? Certo. Hoje em dia nós temos dois tipos de vínculos empregatícios. Que é com o condomínio. Um é através da terceirizada. Que é uma empresa terceirizada que presta serviço ao condomínio. De portaria. De portaria, zeladoria, manutenção de piscina, de jardinagem. Tudo isso eles podem fornecer. Então ele pode ser tanto terceirizado como orgânico. Ser funcionário CLT. Isso. Aí ele é contratado pelo condomínio. Se ele for contratado pelo condomínio, aí o síndico tem o poder de demitir e admitir quando ele achar necessário, sem achar necessário. Sem prévia comunicação à empresa? Não. Porque não existe uma empresa. A empresa é o condomínio. Agora, quando tem uma terceirizada, aí é quando a gente comunica ao dono da empresa. A troca. Ou solicita a troca, ou solicita a demissão. Aí é com o responsável pela empresa. E já teve casos assim de você chegar no prédio, receber queixas? É você que chega para falar com o profissional ou você deixa que a terceirizada fale? Como é que funciona isso? É o risco, hein? É. Quando há uma terceirizada, às vezes eu converso diretamente com o porteiro ou com o funcionário. Também tem um... Geralmente eles têm um supervisor e um gerente. E aí eu vou passando os casos quando vai saindo fora da normalidade para o superior. E aí a gente vai observando. Não houve mudança, aí ele é chamado pela empresa para que a empresa tome a atitude de ir realmente conversar com ele. Que loucura, cara. Aí quem que faz... Por exemplo, reunião. Eu falei contigo antes de entrar num... O inquilino, o inquilino para ficar, é aquele que não é proprietário, está lá de aluguel. Isso. E tem o condomínio, o cara que tem dono, proprietário do apartamento. O inquilino tem poder de voto numa reunião de condomínio, só para ficar claro aqui. Se ele estiver munido de procuração, que o depo conceda a poderes para ele, sim. Não, só com uma procuração. Só com procuração. Ele não pode chegar numa... O inquilino não pode chegar numa reunião e dizer, ah, não quero essa taxa extra, não pago. Não. Então quem vai representando é o dono do apartamento que tem que ir para o... Isso. E se esse inquilino não aceita a taxa extra, como é que funciona aí? Por exemplo, não, eu não voteio. Como é que vem taxa extra? De quem é o responsável pela taxa extra? É o dono do apartamento ou desconta no aluguel? Não, é o proprietário. Porque a taxa extra, geralmente, ela é gerada para uma melhoria do condomínio. Ah, é isso, cara. Então a melhoria, ela vai valorizar o patrimônio. E o patrimônio é do proprietário. Boa, boa. Ficou claro. Agora ficou... Então inquilino só se foi a procuração. Isso. Então fique claro aí, viu, seus inquilinos, pelo amor de Deus. Ah, Ana Paula, você já recebeu ameaças, tanto de inquilino como de proprietários. Qual é o tipo de ameaça que você já recebeu e por quê? O que chega a esse ponto de uma síndica ameaçar, um condomínio ameaçar uma síndica ou um síndico? A que ponto chega? Eu já recebi, já sim, já recebi ameaças, inclusive, de não só de condôminos, mas empresas. Que teve um determinado condomínio que, ao descobrir a questão da irregularidade da empresa, então eu simplesmente falei e comuniquei aos condôminos sobre as irregularidades. E aí o dono da empresa veio até a mim e falou, se você comunicar, você vai se ver comigo. O quê? E aí toda vez que eu chegava no condomínio, como a portaria era dele, e aí a portaria automaticamente ligava para ele e comunicava, ela está no condomínio. Com 10 minutos ele chegava. E aí ele chegava, ele começava a ameaçar. Eu já tive moradores que já foram até o meu condomínio, de outros condomínios, né? Que foram até onde eu resido. A maior parte desse condomínio. Que loucura, Ami. Mas que tipo de ameaça mesmo assim? Vou te matar, vou pegar teus filhos, eu sei onde tu mora, é isso aí? Inclusive, eu recebia vários, porque grupo de WhatsApp, você não consegue manter uma conversa. É sempre um xingando o outro, os moradores. E eles nunca respeitam... Na internet todo mundo é super homem. É, eles nunca respeitam... Frente a frente é outra coisa. Pois é, eles nunca respeitam a opinião do outro. E aí começam as desavenças. E aí nesse caso, da questão do grupo, começam... Aí o pessoal começava a mandar um áudio pra mim. Ah, se ela vier aqui, eu vou matar ela. E eu cheguei até o ponto de condomínios ligaram pra mim e diziam, Ana Paula, quando você vier pra aqui pro condomínio, você anda sempre com o encarregado do lado. Porque é uma testemunha. Que loucura! Inclusive, até o próprio encarregado foi batendo na delegacia, por conta de ameaças, de se sentir constrangido. Outra coisa, Ana Paula, que eu tava falando contigo, são os horários das reuniões condominiais. Que são sempre a partir das sete horas da noite. Isso. E muita gente trabalha, chega tarde e tá cansado do trabalho, etc. E eu já vi algumas reuniões no meu condomínio de quórum baixíssimo, quatro, cinco pessoas no máximo. Como é que tu trabalha? Qual é o teu horário de reunir com essa galera toda? Tu tem um horário flexível pra isso? Como é que tu faz? Sim, nós temos que... Sempre que tem um horário flexível pra atender melhor o cliente. Então os horários é sempre o padrão que o melhor atende é aquele condomínio. Tem condomínios, por exemplo, que eu tenho muito idoso. Sim. Então eu sei que idoso dorme cedo, eles preferem a reunião mais cedo. Eu. Tem condomínios que preferem a reunião mais tarde, então a gente marca mais tarde. Sim. Mas é mais de perfil de condomínio pra condomínio. Tá. Aí, quando é que a síndica diz assim, bota em votação taxa extra? Quem é que diz assim que tá precisando de reforma? É a síndica ou é o profissional que tu leva o engenheiro pra dizer, ó, vai ter que fazer a taxa extra? Ninguém aceita, né, não? Ninguém aceita realmente de coração, não. Como é que é feita essa parada da taxa extra? A primeira percepção é pelo síndico profissional. Que é, no caso, Ana Paula. Isso. Aí nós identificamos, eu identifico lá a questão de alguma rachadura, fissura, seja algum diagnóstico. E aí é chamado um profissional, mas aí geralmente se ele for emitir um laudo, ele é cobrado. Geralmente ele cobra. Já é a taxa? Já é uma... Não, geralmente, às vezes o condomínio tem um caixa que dá pra gente pagar um laudo. Mas aí se for, por exemplo, pra ele emitir, fazer a fiscalização de uma obra, por exemplo, já é uma taxa extra. Certo. Quando já vai começar aquela obra. Ou reforma de fachada, reforma estrutural, seja o que for. Aí precisa-se realmente... É recomendado um engenheiro que o engenheiro acompanhe aquela obra. E pra aprovação de uma taxa como essa, de uma reforma, qual é a votação? Quantos condomínios tem que ter na reunião? Qual é o quórum disso? Maioria simples. Maioria simples seria o quê? Os presentes. Se tiver uma pessoa, ela consegue aprovar essa taxa. Uma? Se tiver presente. Peraí, vamos lá. Aí começou a confusão aí. Uma... Uma pessoa. Olha a confusão que vai ser agora. É. Uma pessoa vota. Tá aí o nosso André, votou. Ah, taxa de dois mil reais, vai dividido, vai dar cem reais pra cada condomínio. Beleza? O cara não tá na reunião. Só foi o Daniel que aprovou, com a síndica Ana Paula. Cara, e aí, velho? Qual é o argumento que tu usa? Pode ser, meu amigo? Foi aprovado em assembleia. Mas com uma pessoa? Com uma pessoa. Não existe um paro específico. Ao contrário... Mas tem uma lei sobre isso? Tem a lei condominial. Que rege, né? Que rege o condomínio. Mas existem... Tem alguns casos que existem em coro específico. Por exemplo, a mudança de convenção. A convenção, ela... Não sei se você já conhece, mas a convenção do condomínio, ela é originada pela construtora. Quem faz a construção do condomínio. Quando ela entrega o empreendimento, ela entrega com as regras ali. Sei. Que é chamado de convenção. Ok. Dela deriva-se o regimento interno. Que é onde tem as leis da boa convivência. Vamos lá. Essa lei da boa... Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Aí, nessa... Aí, através... Pra alterar essa convenção, eu preciso de um coro de dois terços. Tá. Mas pra gerar uma taxa aí, eu não preciso de coro nenhum. Então, vamos lá. Antes de começar... Uma... Um condomínio. Você é uma síndica. Tem votação pra dizer, ó... É proibido o cachorro. Não. É aprovado isso. Antes de começar uma... Uma taxa de condomínio. As pessoas que começaram num prédio novo. Qual é a exigência disso? Pra pets? Ou é... Não tem essa lei. Qualquer pessoa pode criar um pet. Não. Não tem a lei. Hoje, inclusive, a lei é favorável. Ah, isso. A pet. Não tem... Botar em votação? Não. Que não... Agora, você pode... Não é com a criação do condomínio. Não é antes dele ser entregue. Isso. Porque, como eu falei, na convenção mesmo, ela tem a parte lá. Regimento interno. Ela já tem algumas regras que... Ah, que permite a criação de pet. É. Ok. E, principalmente, as novas construtoras que... Empreendimento novo. Ele já... Até tem construtora que já entrega com área pet, já. Ah, que legal. Que legal. Que legal. Gostei de saber. Os novos empreendimentos. É, vou até falar pra minha síndica pra ter uma área de pet no meu prédio. Muita gente. Tá em alta a criação de área de pet. Outro problema muito sério de condomínio é a tal da vaga de estacionamento. Muitos prédios hoje estão usando as vagas rotativas, já pra não ter essa confusão. Isso. Porque quando tem aquela marcação, 403 no chão, tem bronca ainda sobre isso? Tem. Tem sim. Inclusive, o que define se a vaga é rotativa ou privativa é a convenção. Não é porque a gente não faz isso pra evitar a confusão. É não. É porque a convenção, ela diz que a vaga é rotativa ou privativa. É na convenção, na entrega do empreendimento. Olha que coisa interessante, quer dizer, o meu lá tem pallets, aqueles, você bota o carro, ninguém atrapalha ninguém e é rotativa. Sim. Tá. Direito a uma vaga. Quando o condomínio tem uma vaga ou duas vagas no marco. A pessoa tem direito a uma vaga. Aí chega a namorada do cidadão. Sai, liga pro porteiro. Aí o porteiro diz, rapaz, eu não posso abrir a secessão. Eu não... Rapaz, moço, a minha namorada vai ficar com o carro lá fora. Eu digo, o senhor só tem direito a uma vaga. Como é que a síndica resolve esse problema? É... Nesse caso, a única solução, porque o síndico, ele sempre tem que vir com alguma solução. É, pronto. E arruma uma solução pra isso. Pra fazer a mediação do conflito. Seria a seção de uma vaga por alguém que não tenha carro. Que não tem veículo. Certo. Aí, nesse caso, a gente tem um formulário que fica na portaria. Que a pessoa que não tem veículo, ela preenche. E, muitas vezes, através também do... Tem muitos condomínios que tem aplicativo. E, através também do aplicativo, também é possibilitado fazer isso. Que coisa boa. A tecnologia tá avançando bastante. E é bom porque o aplicativo, a portaria tem acesso imediato. Ele vai lá, faz a troca. E a portaria já olha lá e diz, ah, você tá na vaga do apartamento tal. Então, aí você pode entrar. Ó, tu falou na tecnologia. Eu fui num apartamento de um amigo meu que não tinha porteiro. Sim. Portaria remota. É. Mas, ó, Ana Paula, é uma coisa tão claustrofóbica. Que você... Atende, não sei aonde. Numa central, não sei. Aí você entra na primeira porta e é toda blindada, de cima a baixo. E a demora... Você fica num cubículo, numa redomba de vidro blindado. E a demora pra abrir, pra chamar o... A pessoa que tu vai visitar. Eu já passei quase dez minutos já claustrofóbico naquela... E se um contato do porteiro, que é a coisa mais linda que tem, é você conversar com o porteiro. Aí o senhor vai pra onde? Tá terminando essa função porteiro, hein, Ana Paula? Eu queria te ouvir sobre isso. A tecnologia, ela tá avançando bastante, né? Inclusive, a portaria remota, ela vem como uma solução, inclusive, de redução de custo. Porque ela sai, inclusive, mais barato do que a contratação de funcionários. Hoje em dia, o maior caixa, o maior arquivo que leva, assim, valores do condomínio é funcionário. Chama-se funcionário. Então, realmente, a portaria remota, ela cresceu muito por conta disso. De investimentos com baixo custo. Porém, existe toda essa situação que você falou. Que é a questão de... A demora, caramba. A demora, aí tem uma pessoa que atende, aí você não sabe quem é, aí tem... Quando chega um SEDEX, aí ele liga, aí automaticamente cai na central, a central entra em contato com o condomínio. O condomínio faz a autorização e todo esse percurso pra poder receber uma correspondência, um SEDEX. É muita coisa, muita coisa. Eu sou mais do porteiro ainda, tete a tete. E fora que ele intimida mais, né? A questão da presença de... Se tiver algum furto, alguma coisa, ele de entrar no condomínio, o porteiro, ele já intimida a presença dele. Ô Ana Paula, você é casada? Sou. Tá. Tem filhos? Sim. Tá. Você é síndica de quantos prédios? Sou de cinco. Cinco prédios. Você sabe que você tem que viver 24 horas com o celular ligado. Com certeza. A falta d'água, a falta de energia, briga de condomínio, briga com o porteiro, o cara bateu na mulher, aquela coisa toda, chapulícia na porta. Você tem que viver 24 horas ligado. Como é que funciona isso num plano familiar? Se eu acordar duas horas da manhã com o porteiro te ligando, dona Paula, dona Paula, confusão aqui no prédio, faltou água aqui, a bomba quebrou. Como é que tu vai embora outro dia? Não, só vou resolver quando amanhecer o dia. Não, mas eu às vezes já teve ocorrências que eu tive que virar o dia. Por exemplo, briga de Maria da Penha, eu já virei o dia, falta de energia, aguardando a CELP, a questão da bomba também que não funcionou. Bomba é o carro do síndico. Porque a falta d'água no condomínio... Não, a bomba, a bomba é... É, porra, bom carro. É complicado. O síndico, quando eu falo em bomba, eu digo, meu Deus do céu, pô. E outro, carro pipa. É outro. É outra coisa. Eu já vi outra confusão, porque no meu prédio, na minha rua, que é a Anísio Rodrigues Coelho, quando vem carro pipa, o trânsito congestiona, fica uma loucura e já chegou multa pro nosso... Pro condomínio. Pro condomínio, pô, apagar, cara. Vê que doideira a gente tá. Ó, uma boa convivência. Como seria, no regimento, uma boa convivência, Ana Paula? Na tua, no teu entender. Boa convivência, aquele cara que respeita o horário das 10 horas da noite. Eu, se até hoje, esse negócio de 10 horas da noite, na lei do silêncio, eu não entendo. Porque no meu prédio tem coisas que vai até 2 horas da manhã. Existe essa lei do silêncio? Como é a boa convivência? É, a lei do silêncio, hoje, ela não tem mais horário. Ela tem a decibês. O decibês, que ela é regulamentada pela própria lei. Então, tanto faz. Se é de dia, ele tem um decibês de dia e tem outro pra noite. A questão da lei da boa convivência, um condomínio que ele quer manter a boa convivência, assim que ele chega, a primeira coisa que ele tem que estar munido é do regimento interno. É saber o que consta ali. Por exemplo, nos meus condomínios, quando eles chegam, a primeira coisa que eu faço é... Primeiro, quem recebe ele sou eu. Não fisicamente. Mas... Tanto inquilino como condomínio. Qualquer um. É. Ele chega, ele recebe, eu tenho já um portfólio de boas-vindas, eu entrego pra ele as boas-vindas, dou a ele as boas-vindas e aí já passa o regimento interno. E ele já fica com o meu contato e já fica com as leis do condomínio. Que massa, cara. Aí ele já... Aí qualquer coisa que ele precisa, eu sempre me coloco à disposição, qualquer dúvida. Principalmente assim, aluguel de salão de festa. Eu sempre me preocupo com isso, porque muitas vezes a pessoa aluga o salão de festa e não procura ler a lei. Sabe o que eu acho, uma coisa que eu acho que devia se ler a partir de hoje? Não sei se você vai concordar comigo, mas já pensei isso aqui até falar com prefeitura, etc. De não ter mais salão de festas no último andar. Na, 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 na... Sim. Como é que se diz? Na cobertura. Na cobertura. Por quê? Você atrapalha todos os condôminos, vira uma bagunça de sobe e desce, equipamento de som, e desce, vai e vai. E você, embaixo, uma, 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 um salão de festa, vê a tranquilidade, que aí piscina também, embaixo. O meu prédio é a piscina lá em cima. Aí daqui a pouco você vê o elevador molhado, sabe? Tu acha que não seria confortável pra todo mundo ter salão de festas embaixo? Não atrapalhava ninguém. O elevador tava tranquilo. Às vezes eu ficava, tem festa lá em cima no meu prédio, ó. Ó o elevador pra gente subir. O que que tu acha, bicha? Concordo plenamente. Inclusive eu tenho, tem um condomínio que ele, a, a, o salão de festa na cobertura. E o que acontece? As pessoas, além do, ele foi proibido de ser utilizado, porque a demanda era muito grande. E outra, é, o elevador, como você falou, ele fica interditado o tempo todo. Mesmo que você tenha dois elevadores, um serviço social, mas ele fica, as pessoas não querem saber. Aí aumenta a questão do, da energia também, porque as pessoas, quando dizem tanto, quando vai, ele quer subir logo. Então ele aperta os dois. No que aperta os dois elevadores. Ele fica esperando o de ser utilizado. Exatamente. Aí aumenta a energia. Pode crer. Aumenta a questão do, do trajeto do elevador, ele funciona mais. Isso. Então, consequentemente, o, o gasto de, é, questão de peça, tudo. Barulho, barulho. Aí, pra passar o elevador de serviço, fica à disposição daquela festa, ir lá embaixo, tranquilo. E o pior de tudo, a infiltração que ocasiona no apartamento da cobertura. Piscina. Isso. Não só, não só quem tem piscina, mas o, o, quem tem a cobertura, a questão da coberta em si. Cara, agora, eu quero voltar, né, quando o quórum, a gente falou sobre taxa. Sim. Mas eu tô dizendo aumento de condomínio. Ô, Ana Paula, uma pessoa só, por exemplo, o André, que tá no, na reunião, só vai ele pra reunião. Cara, ele não, ele tem, ele pode decidir com uma pessoa só, um aumento numa taxa de condomínio? Pode. Pode, sim. Infelizmente, pode. Chura, cara. Inclusive, e a provável é... Ele fica responsável pelo aumento de 500 reais pra 600 reais, um condomínio? Isso. Eu só preciso é que no edital que for lançado essa assembleia, eu tenha, eu especifique na pauta que vai haver uma redução, não, mas uma alteração de taxa condominal, com suposta, com possibilidade de alteração. Porque eu preciso deixar bem claro isso. Fora isso... E você já teve reunião com um condomínio, com um condomínio, só? Já. E aprovado tudo, bonitinho? Sim. Meu Deus do céu. Já. Eu tenho pena da... Tô com pena da... Comitou! Aí eu só faço enviar a ata. Foi... Houve a assembleia e aí o condomínio decidiu. Tá. Agora, um assunto muito sério. E na diplência... É... Eu conheci um amigo, não vou falar o nome dele, lógico. Ele perdeu o apartamento. Mas também foi uma coisa que rolou na justiça, por falta de pagamento de condomínio. Ele perdeu. Isso aí eu tenho provas, eu tenho amigo. Tem casos, é lei isso hoje? Isso. Quantos meses de atraso? Seis meses? Começa a... Não, você já pode fazer com um mês. Um mês? Você já pode, é... Já colocar, já pedir só solicitar a negativação do nome. Hum. Aí já começa, depois você vem a demanda judicial. E aí vem até a penhora do bem. Já teve casos nos apartamentos que você já admira? Da pessoa perder o bem por falta de pagamento de condomínio. Isso. Mas não é fácil. Não, além de falta de condomínio, do pagamento de condomínio, pode ser também por falta de pagamento junto ao banco. Que ele fez a... O financiamento. Não, mas estou dizendo especificamente condomínio. Condomínio. Isso, acontece. Existe caso. Não existe. Caraca, mas não é fácil um despejo desse. Isso tem que ir para a justiça, oficial de justiça. Não, só na justiça. A oficial de justiça, aquela coisa toda, etc. Mas tu sabe qual é o tempo, seis meses, um mês já começa. Não, assim, para ir para a justiça, não um mês. Não um mês, aí é um processo mais demorado. É porque aí eu começo a tentar amigavelmente a questão de fazer a cobrança. Existem empresas que fazem também essas cobranças. Quando não, quando realmente, passados os seis meses, a gente vê realmente que a pessoa não quer pagar, aí eu já digo, olha, eu já estou encaminhando para o jurídico para as debidas e medidas cabíveis. Agora, quem é que Ana Paula, quando quer aumento, como é que Ana Paula faz a síndica profissional? A gente está falando aqui com uma síndica profissional, viu, gente? Como é que Ana Paula pede aumento? Através de uma previsão orçamentária. Boa. Aí tem que votar também? Tem que votar. Tem que ser votada. Mesmo sendo só uma pessoa? Tem que ser votada. E se uma pessoa estiver na Assembleia e uma pessoa decidir que aprova, está aprovada. Aí nessa previsão orçamentária... É anual ou semestral? Ela é anual. 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 Todo ano tu tem um aumento. Todo ano eu tenho... Todo ano o condomínio pode ter um aumento. Porém, exige a questão de... A previsão orçamentária pode ser alterada também durante um ano se houver necessidade. Se, por exemplo, eu tive um aumento muito exorbitante e aí eu preciso chamar uma Assembleia, faça uma previsão orçamentária, chama a Assembleia e informa para eles o aumento que eu tive, o que eu recebo, o fluxo de caixa que eu recebo, que não dá para pagar as despesas. Tá. Você vive só disso hoje. É isso. Tá? Cinco não é pouco, não? Tem que ter mais, né? Tem, tem que ter mais. Tem que ter mais. Tem que ter mais. É muito pouco. Mas aí a minha pergunta, esses cinco condomínios, condomínios, são próximos da tua casa ou tem uma distância? Tem, tem uns que tem uma distância maior do que os outros. Um exemplo, você mora onde? Moro em Paulista. Paulista. E você tem... Em Boa Viagem tem? Não, eu tenho em Olinda. Ah, Olinda, mas é um pulo, pô. Em Olinda? É. Em Olinda, o que mais? Tem um... Pronto, eu tinha um em Camaragibe. Nossa, muito longe. Do outro lado. Do outro lado do mundo. Mas, problema de ameaça, a gente já falou, mas é uma profissão gratificante. É. Tu gosta, né? Eu sinto nos teus olhos que tu adora essas loucuras. Na verdade, eu comecei com a minha mãe. Minha mãe, ela foi síndica do condomínio dela durante dez anos. E aí eu comecei ajudando ela na confecção de balancetes e tudo. Aí eu passei por todas as áreas pra chegar até a esfera de atuar sozinha. Você tem, você tem, você tem rede social? Tenho. Qual é a tua rede social aqui? É, arroba síndica anapaulacarvalho. Síndica... Olha aí. Síndica... Ana Paula Carvalho. Deixa eu ver aqui. Ana Paula... Ah, tá aqui. Descom... Olha a bio dela aqui. Vou ler pra você a bio dela aqui. Descomplica os problemas do seu condomínio. Olha a profissão dela. É pra descomplicar. E não complico. Pronto. Ela é síndica profissional, mãe cristã, empreendedora. Então, ô Ana Paula, você dá curso pra síndicos também? Você já abriu um curso pra dizer não? Não, não abri um curso ainda, mas eu tô investindo pra abrir também um curso. O curso de síndico e síndica. Isso. Tá. Compras de material de limpeza. Quem que compra? É a empresa ou é a síndica? É a síndica. Mas você que vai no supermercado, não? Sim. Tem condomínios que sim. Jura? Juro. Tem condomínios que, por exemplo, muitas vezes as pessoas são criticadas. Porque, ah, Ana Paula, tem coisas que eu compro a empresas e tem produtos que eu compro no supermercado. Porque eles saem mais baratos. Isso. Aí eu vou lá, pego meu carro, compro pra sair mais barato pro condomínio. Mas aí você usa o cartão corporativo? Tem, tem o cartão do condomínio. Do condomínio. É, que é no débito. No débito. Isso. Tá bonitinho, tudo que tá, beleza. Aí tem a nota do supermercado, direitinho. Gente, eu conversei aqui, foi um assunto muito massa, cara. Muito síndica profissional, nunca tinha ouvido falar nisso. Só que a minha síndica, meu prédio, é autônoma. É autônoma não, como é? É orgânica. Ela tem o trabalho dela, mas é uma pessoa maravilhosa. Meus porteiros também são maravilhosos. A gente tem um convívio muito legal com o pessoal da... O zelador, a zeladora, os porteiros. Eu acho que pra se morar num condomínio, você tem que ter a lei da boa convivência. É muito importante respeitar o direito do próximo. Respeitar o direito do próximo. Outra coisa também, quando você for ir pra garagem, querer que o porteiro abra o portão, não buzina, cara. Pelo amor de Deus, cara. A buzina entra na perturbação. Não buzina, não precisa buzinar. Todo mundo tem hoje um portão eletrônico, né? É, ou então tem um porteiro também que ele abre e fecha. Às vezes a buzina vai pra agradecer. Uma crise, sabe que eu... O pessoal do meu prédio, eu acho que vê espírito, cara. Que buzina do nada, pô. Bibi, não vai buzinar por quê? Não, pra abrir o portão, mas tu não tá com controle, cara. Não, mas tem que ter a buzina pra ficar alerta. Ficar alerta com o quê, cara? Boa, Ana Paula, foi um prazer. Muito legal. Quem quiser aí procurar, é Ana Paula... Não, é síndica... Síndica Ana Paula Carvalho. Você que quer profissionalizar o seu condomínio com uma síndica. Tá aqui, ó. Nada de orgânica, é síndica profissional. Ana Paula, valeu, Unian. Um abraço. Obrigada pela oportunidade. Vale.